Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como amplificar o som da sua caixinha Bluetooth colocando apenas uma saída de som auxiliar nela. Pessoal, essa saída de som auxiliar você pode estar conectando um alto-falante maior ou uma caixa de som. Isso vai fazer com que o som da caixinha Bluetooth vai sair no alto-falante ou na caixa de som que você ligar. Então a gente vai conectar essa entradinha aqui, tá vendo? Uma entradinha P2 aqui dentro. E vai utilizar essa entrada aqui de fone de ouvido para ligar no alto-falante ou na caixa de som que você tiver aí. Então vamos para o vídeo. Agora primeiramente a gente vai desmontar a caixinha de som. Aqui para quem tem esse modelo de caixinha de som, se desmonta aqui, os parafusos estão aqui. Tá vendo que tem uma... tipo um EVA aqui, então ele fica debaixo do EVA. O meu está até solto porque eu já tinha desparafusado antes. Eu vou tirar isso aqui para não ter perigo de quebrar. Aí agora para a gente acessar, eu vou precisar da saída de som da caixinha de som, né? Com o alto-falante. Então eu vou tirar assim, ó. Vou tirar desse jeito, ó. Assim vai sair, ó. Tem que ter um pouco de cuidado para não arrebentar o fio. Ó, saiu, tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai conectar esses fios aqui, ó. Que sai dessa entradinha aqui. Aqui, ó. Aqui é onde a saída de som é que vai para o alto-falante. Então a gente vai conectar as duas aqui. Lembrando que sempre o positivo no positivo e o negativo no negativo, tá? Porque senão o som fica ruim. Então agora eu vou estar ligando os fios da entrada de fone de ouvido aqui, ó. Na saída de som da plaquinha, tá vendo? Primeiro eu vou ligar o positivo. Agora eu vou ligar o negativo. Então, pessoal, vai ficar assim, ó. Vocês vão ligar o positivo no positivo aqui, ó. Do fio que sai da plaquinha de som, né? Que vai para o alto-falante. E o negativo no negativo, ó. Agora eu vou colocar um pingo de solda para reforçar, né? Porque senão solta e na hora pode ficar mexendo assim e pode ficar chinhando o som depois. Então eu vou soldar. Ó, terminei de soldar, ó. Ficou assim, ó. A única coisa simples que vocês têm que fazer, ó. É ligar os fiozinhos dessa saída de som aqui, ó. Do P2, ó. Aqui, ó. Na saída de som do alto-falante, tá vendo? Da plaquinha, nos fiozinhos da plaquinha aqui, ó. Positivo no positivo e negativo no negativo, tá vendo? Aí o som que vai vir para cá vai sair aqui também, ó. Quando você ligar a caixa de som aqui, tá? Se a sua caixa de som estiver sem o alto-falante ou o alto-falante estragou, você pode estar ligando os fios, ó. Os fios dessa entradinha aqui, aqui direto, ó, tá? Aqui eu vou deixar com o alto-falante, porque o alto-falante está normal, tá? Ele está bom, está funcionando direitinho. Então, quando eu ligo a caixa, o som vai sair no alto-falante e aqui, ó. Quando a gente ligar a caixa de som ou o alto-falante aqui. Então o som vai sair nos dois. Sair mais amplificado e mais potente, né? Com a caixa, dependendo da caixa que você ligar aqui na entrada. Então agora a gente vai montar a caixinha de som e vai fixar essa entrada aqui, ó. Aqui no corpo da caixinha de som, né? Inclusive, eu fiz, já até adiantei, fiz um buraco aqui. A gente vai instalar essa entradinha aqui, ó. Aqui dentro, né? Aí a gente só pluga depois. Então agora eu vou montar a caixinha de som. Aqui tem que ter bastante cuidado para não arrebentar o fio e soltar, né? Aí eu vejo a posição. Ó, o alto-falante já caiu lá dentro. Agora a gente vai fixar essa entrada do fone de ouvido no corpo da caixinha. Então agora, pessoal, a gente vai estar fixando a entradinha do fone de ouvido aqui na carcaça de plástico da caixinha de som, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Vou apoiá-la aqui para não arrebentar os fios. Olha a gambiarra da pessoa. Muito bonito, né? Então agora eu vou estar colando com a cola quente, né? Para fixar a entradinha do fone de ouvido aqui. Vou colocar bastante cola para fixar bem. Então, pessoal, eu já terminei de colar aqui, ó. A cola já secou, ó. Ficou desse jeito, ó. Falta colar lá dentro e vai ficar assim, ó, do lado de fora. É aqui que a gente vai colocar a entrada de fone de ouvido, né? Para o alto-falante. Agora é só parafusar no lugar e pronto. Para a gente testar se ficou bom. Bom, pessoal, a caixinha já foi montada. Agora é hora da gente testar. Mas antes disso, a gente vai emendar os fios do cabo P2 aqui nos fios da caixa de som. Então, primeiramente, ó, o fio branco é o negativo, tá? Eu vou emendar o fio negativo, o fio preto negativo da caixa de som no fio branco, tá? Agora, o positivo da caixa de som vai no amarelo, que é o positivo do cabo P2, tá? Vou colocar uma fita para isolar. Não vai ficar muito bonito, mas pelo menos serve para isolar, né? Eu terminei de emendar os fios aqui, agora a gente vai testar. Antes disso, pessoal, eu peço para vocês utilizarem o fone de ouvido para vocês perceberem a diferença do som, tá? Quando o som sair só na caixinha e quando eu ligar a caixa de som na caixinha através daqui, tá? Do cabo P2, ok? Então, utilizo o fone de ouvido. Primeiro eu vou ligar a caixinha. Primeiro, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês só o som da caixinha. Agora, pessoal, eu vou estar ligando a caixa de som grande na caixinha pequena. Perceba a diferença. Eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou fazer outro teste pessoal, com a caixinha ligada, eu vou ligar a caixa de som grande aqui na saída de som da caixinha, ok? Utilize fone de ouvido para vocês perceberem a diferença. Vou estar ligando a música aqui. Vou estar ligando a música. Então como vocês perceberam pessoal, quando eu ligo a caixa de som grande na saída de som que a gente fez aqui, o som sai muito mais alto e muito mais grave, né? Sai com bastante potência. Então colocar uma saída de som na caixinha Bluetooth é uma ótima alternativa para você estar amplificando o som, né? Para você que tem uma caixa de som dessa que não está usando mais, está aí jogada. Então você pode estar fazendo isso para poder ouvir um som melhor, né? Mais potente, mais grave, muito mais alto também, né? Como vocês puderam perceber. E também pessoal, a caixinha de som vai servir como receptor Bluetooth, né? Como a gente colocou uma saída de som aqui, ó. A gente pode estar ligando o cabo P2 de qualquer aparelho de som ou rádio, né? Como por exemplo esse aqui, ó. Esse rádio aqui não tem Bluetooth, né? Ele é mais antigo. Então ele tem só entrada auxiliar. O que eu posso fazer? Eu posso ligar o cabo P2 aqui, ó. E ligar aqui na saída de som. Está vendo o que a gente fez, ó. Eu vou ligar aqui e vou mostrar para vocês, ó. Então o que acontece? Do celular vai passar para a caixinha. E da caixinha, através da saída de som que a gente colocou aqui, vai sair no seu rádio ou no seu aparelho de som que não tem Bluetooth, ok? Eu vou estar mostrando para vocês agora. Vou abaixar um pouco, não precisa ser alto. Ó pessoal, o som está saindo só aqui agora na caixinha Bluetooth, ó. Eu vou aumentar o volume aqui no rádio para vocês perceberem a diferença, ó. Olha que legal pessoal, do celular está saindo, está indo para a caixinha e para a caixinha para o rádio, ó. Então essa também é uma boa alternativa para você que não tem um som ou rádio que tenha Bluetooth, está usando essa função aqui, né? Então pessoal, como vocês viram, vale muito a pena você estar fazendo essa adaptação na sua caixinha Bluetooth. Porque serve para duas coisas. Tanto para ligar uma caixa de som direto e o som sair muito mais alto, mais potente, né? E também serve para estar ligando o seu aparelho de som antigo ou rádio, né? Que não tenha Bluetooth. Então a caixinha de som vai servir como receptor Bluetooth e vai mandar direto para o seu rádio através da saída que a gente colocou aqui, né? Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar deixando aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo, ok? Então eu agradeço por assistir até aqui. Então, até mais!